Olá pessoal, tudo bem? Edmilson Silva, canal EG Notícias com vocês. Bom, eu acredito que você já deve ter se deparado com um desses caminhões transportando o hélice eólica nas rodovias brasileiras. Você sabe o que é energia eólica? É o assunto que a gente vai tratar a partir de agora. Este transporte envolve uma logística, bastante planejamento prévio, pois são cargas de grandes dimensões, onde desde o momento da saída do porto até a chegada no site, tem que fazer um estudo de viabilidade, um estudo da rota, onde envolve raio de curvatura, varredura do equipamento, dimensões das obras de artes e tudo isso para poder manter a segurança no transporte. A energia eólica é um tipo de energia renovável gerada da força dos ventos. A estrutura em que ocorre a conversão da energia cinética e eletricidade é chamado de aerogerador ou turbina eólica. Trata-se de uma energia consideravelmente mais barata do que as demais e que não gera emissão de poluentes na atmosfera. Porém, as estruturas instaladas causam ruídos e impactam diretamente a fauna local, podendo levar à morte de pássaros e morcegos. A adoção da energia eólica vem crescendo no Brasil e tem como maiores produtores os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. O estado da Bahia tem um histórico de protagonismo tanto na energia eólica quanto na solar. Retomar a liderança nacional é motivo de muito orgulho. Os bons ventos da Bahia estão contribuindo para a diversificação da matriz energética nacional. E a estimativa é que mais 176 parques entrem em operação, fazendo a Bahia ultrapassar 10 gigawatts em potência instalada. Eles fazem um trabalho excelente, um trabalho profissional. São um trabalho onde eles têm toda a calma, não podem ter pressa nenhuma nesse tipo de transporte de equipamento. É um equipamento grande, pesado e eles têm que tomar o todo cuidado possível, tanto com o equipamento, quanto a carga e quanto com a vida de qualquer um que estiver passando ao lado. Então, segurança sempre em primeiro lugar. De acordo com a SDE, o potencial de geração de energia eólica é influenciado por fatores como sazonalidade, clima, vegetação e características topográficas. A usina Ventos de Santo Abraão, que fica em Morro do Chapéu, atingiu 73,1% no mês de março do ano de 2022, o maior valor do fator de capacidade do Estado. Em fevereiro, o mesmo parque atingiu 54,9%. A usina Ventos de Santo Abraão, que fica em Morro do Chapéu, A usina Ventos de Santo Abraão, que fica em Morro do Chapéu,